Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não se lembra que é gay Mas não se lembra como, Catarina? O João esqueceu-se que é gay? Filho, tu deixaste mesmo de ser maricas Que é isso? Gayca Gay? Que gayca é eu? Dasta para... O que é que tu comeste? Será que ele comou? Um borbidão? O Pierre Cabasso foi à minha exposição Ai, não posso acreditar Ai, tu me diz que eu não acredito O Pierre Cabasso! Diogo Morgado e Jorge Corrula São os protagonistas da mais hilariante comédia do ano O João Salgado tem tido algumas dificuldades Em escrever o seu próximo livro Tu pensas sempre que tu tens ideias? Agora tu pensas-me, porque tu pensas-me, porque tu pensas-me? Não tem como? Não tem como? Deixa-me a mostras Se o senhor escolhe essa da Carla Agora não me toca Quero saber se não me toca Virados do avesso Um filme de Edgar Perra Num cinema perto de si Está tudo meio abananado porque só leram um bocadinho do livro É que nem sequer ficaram a saber o que é que o zumbiscuteiro fez ao colete Refletor do vampiro ciclista